Esse é o som que a bicha, babate com a tia, sei que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão Avistei os menor de longe, quero dar a buceta só pros traficantes Só vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Sinto com a buceta, sento, sento, vai cheirar Guia no SD, pra tu ver o que acontece Tá menor bolado, famosa, tá tudo Quita de pistola e várias piranha joga O mano da tropa, que te bota, bota, que machuca tua buceta de marola TETANIM 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 Vida miция duz! Canto, santo, 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 baixeirá Aiocar acabou seto? Tá em cima de mim, já cai acabou seta? Cabuceta em Vasco Legenda Adriana Zanotto